A turma de São Paulo do Potengi marcando presença É o seu gosto de mais Natal Vídeo Rigidei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? A chamando vai, atende, por favor A chamando vai, eu só quero o seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou E aí? É isso que eu sou pra sua vida Chamadas tão atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Pra tentar ocupar E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Pra tentar ocupar E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 e aí? É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Carmoço, carmoço 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 Carmoço